E um jovem foi encontrado desacordado e ensanguentado perto da linha férrea no bairro da Imbiribeira. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Vejam aí. O crime aconteceu por volta das 7 da noite, próximo a uma linha férrea que fica no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. O jovem foi encontrado inconsciente e todo ensanguentado pelos moradores da área, que acionaram a polícia militar. Uma equipe do 19º Batalhão seguiu até o local e socorreu o rapaz aqui para a unidade de pronto atendimento da Imbiribeira. Mas pouco tempo depois de dar entrada na UPA, Jackson da Silva de Melo, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que ele foi espancado com chutes e pauladas. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, esteve aqui na UPA e já deu início às investigações. Até o momento, o DHPP não tem informações sobre a motivação do crime. Rafael Cabral, para o Ronda Geral.